Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô com o chefe Marcos Aurélio. Olá pessoal, tudo bem? E bem-vindo ao canal. É o que eu sou o Santana? É o filho da velha. Ó, mas também vão lá e acompanhar o canal do filho da velha. Já chega se inscrevendo galera, sua inscrição é muito importante. Marcos, mais de 60% de quem assiste nossos vídeos não é inscrito. Não é inscrito. Não se inscrever aí pessoal no canal e dar aquela força para nós, né? E comenta aqui embaixo que a gente adora saber o que vocês estão achando das receitas. Isso aí. Hoje o chefe Marcos vai fazer, ó, ele é o melhor decorador de bolos do Brasil, indiscutivelmente. Não tem ninguém numa padaria que ele coloque bolos como o chefe Marcos. Então hoje ele vai decorar um bolo de creme com urano. Um bolo bem fácil fazer, muito simples, né? Bom, então vale a pena. Para quem vende bolo para fora, quem tem padaria, confeitaria ou confeiteiro que está querendo uma decoração diferente, vamos nessa aqui. Vamos nesse vídeo. E também a gente chama lá de bolo de vitrine, tá? Bolo de vitrine, bolo gelado, tá? Foi do Brasil a fora, eles têm coisas dessa forma. Em São Paulo Marcos, a gente vendia com bolo gelado. Bolo gelado. Galera que está nos assistindo, comenta aí, como vocês é conhecido? Bolo confeitado, bolo de vitrine, bolo gelado. Bolo de aniversário. Bolo de aniversário, né? Ou bolo decorado. Então tem vários nomes, né? E hoje vamos fazer esse bolo aqui, tá? Pessoal, acho que Marcos, o conceito interessante desse bolo é assim. É um bolo que as pessoas compram para alguma confraternização, aniversário, festa. Não é um bolo para assim, geralmente, para tomar um café da tarde, chá da tarde, um café da manhã, né? É para alguma comemoração. Comemoração ou uma sobremesa, né? Ou uma sobremesa, para o evento, né? Na casa de alguém e tal. Agora sim, ele tem que estar bonito para ser vendido. Só que não só bonito, né Marcos? Por dentro tem que estar muito gostoso também. O bolo, o padrão do bolo confritado, para ser top, ele tem que ter base, as camadas bem legal, de pano, bem rechinha, desmolhadinha, recheado, não muito molhado. Se muito molhado, o bolo vai desmanchar, vai... Nem muito molhado nem seco. Vai ficar aquele prato cheio de calda escorrendo para fora, então vai ficar feio, vai ficar feio, vamos dizer sem essa palavra. Então tem que ter toda a medida certa. E aqui eu vou mostrar para vocês a medida certa, da figura da fatia, o recheio e o como não mais recheado, tá? E a decoração também. Lembrando pessoal, que o pão de ló nós já fizemos aqui no canal, deixar o card aqui em cima dessa receita de pão de ló. Pão de ló não temos, né Marcos? Sim, tem, sim, tem. Temos até que fazer mais, né? A variação de pão de ló. É, nós temos aqui, tá? Essa é a linha profissional, tá? Nós usamos a linha profissional aqui, pessoal. Tem galera que vai usar um bolo caseiro para fazer decoração, bolos recheados, né? Enfim, mas esse é usado na linha de panificação, tá pessoal? E uma massa branca, tá? E agora, chefe Marcos? Vamos lá fazer? O que é preciso fazer esse bolo? Vamos usar uma cauda, tá? Já falando dessa cauda, estou usando aqui 500ml de água e 1 litro de leite condensado. Essa cauda aqui, tá? 500ml de água e 1 litro de leite condensado. Tá bom? Você mistura e aqui tem uma parte só. É, isso que eu vou dizer, não está se acontando toda aí não, tá pessoal? Só uma parte, eu tirei e coloquei para molhar aqui para embebedar o bolo, tá? Quantas camadas de pão de ló? Aqui está um bando lá inteiro, eu costumo fazer esse alho, tá? Vou tirar aqui agora, que vai ser o nosso lixinho. E aqui eu vou cortar em três pedaços, pessoal, tá? Em três camadas, não em três pedaços. Tá bom? Mostra aí. Vamos usar três morangos para decoração, um ganache para decorar. Que ganache é esse, Marcos? Esse é um ganache industrializado que estou usando, tá? Mas tem, a galera é uma pequena, porque é o nosso instituto que é a galera de padaria, né? Sim. E todas as padarias tem um ganache, tá pessoal? Pode usar seu ganache de acordo com o que você goste de usar. A gente também pode fazer o nosso ganache, mas aí também, Marcos? Sim, já podemos deixar aqui também, nós fazemos o ganache branco, né? Vamos fazer então? Vamos fazer sim, nós fazemos isso depois, já. Aí vamos usar dez morangos picados, tá? O creme confeiteiro que também está no canal. Eu gosto de usar a manga já, pessoal. Vamos usar chantilinho, ok? Uma espada, uma faca e um raspador de mão. Perfeito. Bom? E uma barlarina que está aqui, vai entrar só no final do vídeo e os arabescos, pessoal, tá? Esse arabesco aqui nós também podemos fazer futuramente aqui no canal, né? Lembrando que nós já fizemos arabescos aqui, né, Marcos? Vou deixar o card aqui em cima também, foi um vídeo bem grande também. Esse vamos fazer triângulo, tá galera? Arabesco triângulo, tá? Mas depois vamos fazer... E uns circulinhos, tá? Tá bom. Tá bom? Vamos lá, Everton? Vamos lá, as coisas precisam, Marcos. Vamos cortar em três camadas. A galera, principalmente essa parte, que o pessoal tem bastante dificuldade de cortar. Já que a galera não tem muito conhecimento de cortar, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o bolo assim em pé, vem aqui, ó. E medir as três camadas. Vamos fazer uma marcação. Uma marcação. Tá? E agora, vamos aqui, Everton. Nunca você vai cortar de uma vez assim. Porque não te dá muita confiança. Tá aqui, eu vou pegar a marca. Vamos cortar sempre em circo. Ó. Você vai cortar um bolo padronizado e não vai ficar aqueles bolos assim, Everton, né? Umas montanhas. Umas montanhas. Depois que você fez todo o circo, aí você vai profundando o corte da faca, ó. Tá? Cortou. Uma camada já tá feita. Quer fazer a segunda? Vamos lá. Procura a marca, tá? Tá bem aqui em cima. Tá. Aqui, né? É. Coloca sempre a mão aqui em cima do pôr do bolo, ó. E vai em circo, você vai cortando lentamente, tá? A gratificuldade do pessoal, principalmente quando você não está na escola, é o pessoal cortar bolo. Sério? Cortar bolo e espatular. Espatular e depois vamos passar o chantilly e alisar o bolo. Isso é uma espatular, sabe? Acho que já foi. Se já foi, você pode até o final daí mais agora. Agora. Você vai fazendo esse circo e vai levando a faca, tá? Tem gente que gosta de usar um cortador. Você, ó. Tem gente que gosta de usar linha, tá? Eu vou direto na faca. Tudo isso é porque eu tô planado pra galera da padaria, né, Everton? E você tem mais prática, né, Marcos? Sim. A linha eu acho que é mais precisa. A linha, acho que ela... Juliana, é precisa, não? Não. Ajuda sim, mas acho que ela roga um pouquinho mais do tempo da pessoa, né? Hum, ó. Tá vendo? Agora você começou a cortar. Isso foi até... Vamos mostrar pro pessoal, ó. Ficou uma montanha, hein? Sim, você começou a cortar. Aí depois, você viu? Ó, aqui, ó. Você cortou. Isso não tem problema nenhum. Nós podemos tirar aqui agora. Dá pra consertar. Dá pra consertar. Nós tira, tá? Ó. E vamos deixar as três partes igual. Sim. Por quê? Se não deixar, tá vendo? Que esse aqui ficou bem baixo. Sim, ficou. E vai continuar. Vai continuar. Vamos, o que que nós vamos fazer? Pode ser um bolo uniforme. Vamos consertar o recheio, tá? Agora vamos embebedar o bolo. É algo que eu tenho que treinar, hein? Você viu aí, né? Você falou que na Le Cordon Bleu a maior dificuldade fica o rejeço. Do pessoal, a maior dificuldade é cortar o bolo, que lá é bem exigido, Elton. O nível do bolo. Tem que deixar... Cortar os três bolos, as três camadas. Essa pode esmalhar um pouquinho. Isso pra você é muito fácil. Não, isso é... Inclusive, a chefe falou assim, hein, rapaz. Um dia que ela, quando ela crescesse, ela queria ficar igual eu palizar bolo, sabe? Ah, mas eu sei disso. A chefe da Le Cordon Bleu, que eu já te conheço. Ela falou. O meu ponto aqui lá é que nós vamos avaliar de 0 a 30, sabe? E na espatular o bolo, nós tirei 30. Só isso, tirei. Só você. Só. Eita, chefe Marcos, quanto orgulho, viu de você. É uma coisa que precisa um pouquinho de tempo e dedicação. Pronto, deixamos nivelado as três camadas, tá? É. Ó. Eu gosto de trabalhar em cima do disco, tá? É. Pra não sujar o pratinho. Tá. O prato eu vou deixar de lado. O prato só vai entrar no final, quando o bolo estiver pronto. Eu tô com o auxílio dessa bacia aqui, ou esse bolo, pra deixar toda a sujeira, tá? Tá. Que bolo realmente dá esses farelinhos, tá, gente? Então isso é normal fazer. É importante ficar fazendo e limpando. Fazendo e limpando. O bolo já tá de lado aqui. E agora você vai embebedar esse bolo, tá? Ó. Primeiras mãos. Outra coisa. É, vamos. Outra coisa também que é bem legal é fazer o embebimento aqui do bem legal, sabe? Não muito e nem em pouco. Tá. Você vai sempre nas laterais, tá, gente? Essa parte, que é a parte que é a base, não precisa mordar muito, tá? Se você mordar muito, o que acontece? As duas partes que vem do superior, ela vai sempre me socar. Vai jogar todo o peso aqui em cima. E se ela estiver muito molhada, o que vai acontecer? Ela vai começar a desmanchar. Entendi. E o seu bolo vai perder a estrutura dele, sabe? Entendi. Principalmente nessa. Principalmente essa. Molhando, tá? E agora vamos aqui. O... Sempre, ó, com a camada certa, viu? Não tô passando mais que isso, porque depois que você cortar o bolo, o bolo vai ficar bonito, porque ele corte mesmo de bolo, de revista, não tem? É, né? Nossa. Vai em círculos, tá, gente? Eu gosto de fazer o camanga descartável, que tinha uma precisão bem maior, viu? Bem legal? Muito legal. E agora vamos lá colocar o morango. Você pode colocar o morango sempre aqui no meio. Não precisa colocar o morango na lateral, tá, Eberto? Importante o morango madurinho, assim, né, Marcos? Saboroso, né? É, madurinho e às vezes docinho. Quando tiver doce, pessoal, vocês podem colocar açúcar, tá? Eu não tô colocando açúcar aqui, porque o morango tá bem docinho e o açúcar vai soltar bastante água, você tem a ideia de deixar escorrer numa peneira. Ah, isso é importante, esse detalhe, ó. Porque sempre que a gente pede um bolo lá em casa, Marcos, o pessoal gosta muito. Todo mundo fica elogiando o bolo por causa disso, ali não fica aquele bolo... É, e quando a pessoa coloca, tá, viu? Muito molhado, só. Eu não coloquei o morango na borda toda, tá? Porque vai servir de apoio pra mim. Vou pegar essa aqui, que ficou mais... Que é o corte diferenciado, né? Vou virar assim, vou colocar aqui, ó, tá? E aí, vou deixar essa aqui do lado, e novamente, vou embebedar o nosso pandalã. Essa vai ser um pouquinho mais de líquido aqui, tá? Mas porém também não vai ser tanto exagero, porque da mesma forma, essa também é a... Vamos dizer assim que ela vai dar o nível do seu bolo. Se você mordar muito, o que que acontecer? Ela vai igual aqui, você viu? Ela já abaixou um lado, né? É, sim. Então o seu bolo, a estrutura fica mais caída, né? Morde bem. Isso por conta do erro no corte. Isso no erro do corte, tá vendo? Isso é bem importante. Corte. A estrutura do bolo tá tudo no princípio aqui no começo. É o alicerce. É, se você errou aqui embaixo, ou por algum motivo, igual o que aconteceu aqui, o bolo não vai ficar legal lá no final, tá? Aí vamos ter que usar mais chantilly, usar mais creme, é, pra poder consertar o erro, né? O que eu tô fazendo aqui? Pessoal, uma camada, duas camadas, ok? Aqui novamente. Morano. Morano. Você viu como morano solta tanta água, olha, não coloquei açúcar, ele cortei... Isso que você já peneirou. Exatamente, ele cortei ali uns 5 minutinhos, tá soltando água, sabe? Tá, pessoal, então, ó. É creme, esse é um dos bolos mais vendidos aqui na padaria, viu? Que bom. Um dos bolos mais vendidos, e o pessoal, no final de semana, vem... Ó. Nem peso pegar o bolo, esse aqui, o Ferreiro Oxê... Pessoal, preço de venda, você pode vender esse bolo hoje aí por R$80, R$90, 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 tá? Os ingredientes de confeiteiro também não me caram bastante, principalmente os recheios. Esse aqui, o AMMB, dá aqui na superfície aqui, tá? Dá. Ó. Essa pode morar um pouquinho mais também. A galera que não quiser usar essa calda de leite condensado, tem a calda de açúcar também, tá? Água de açúcar. Galera, você pode fazer 500 gramas de açúcar e 500 ml de água. Coloca pra ferver, daí vem a tua fervura, você pode tirar do fogo e deixar esfriar. Depois de esfriar, você vem e coloca um rum, um gin, ou um licor da sua preferência, tá? Ó. Molhei. Agora. Fica pra baixo a parte molha. Pra baixo. Ótimo. O nosso bolo já tá bem formado, ó. Tá? Você vai molhar em cima também? Não. Não vou molhar mais em cima. Vou já molhar a parte de baixo, então, tá? Tá. Agora você precisa usar a barlarina, tá? Então, bolo, praticamente aqui de um quilo, vou colocar aqui do lado, sabe? Essa parte, você põe do lado mais em que não vou usar mais ela. Deixa eu só limpar aqui a barulha. Nós acabamos empolgando, batendo o pato, e esqueci de falar algo muito importante que eu gosto de fazer. O que é? Quando eu ando e começar a montar o bolo, eu gosto de colocar o chantilin pra bater. Porque o chantilin tem um ponto também do chantilin. Você não pode acelerar o processo do chantilin. Se você acelerar o processo do chantilin, o que acontece? Ele vai ficar talhado, vai ficar aerado. Tô com o chantilin na batedeira, vou levar pra bater na velocidade 3, pessoal. Aqui vai ser em torno de 5 minutos de bater no chantilin. Igual eu falei, eu não acelero o processo do chantilin. Porque ele pode ficar aerado, muito duro. Então, ele vai estar ponto de bico. Eu vou mostrar pra vocês aqui a forma que eu gosto de trabalhar com esse chantilin, tá? Muita gente até perguntou, é, como que era o ponto ideal do chantilin. Então, hoje eu vou estar mostrando, tá, gente? Vou bater, a velocidade número 3, não vou acelerar o processo. Por isso, quando eu tô montando o bolo, eu gosto de deixar o chantilin. A primeira coisa que eu faço é pôr o chantilin pra bater, aí depois eu venho montando os bolos, tá? Bacana, Marcos. Então, a gente volta, Marcos, daqui quando estiver pronto? Sim, daqui uns 5 a 6 minutos nós voltamos. Mostra o ponto certo? Prontinho. Beleza. Mas a gente vende muito desse bolo, né? Você falou. Fala pro pessoal, quantos bolos você tá fazendo por dia hoje? Nós estamos fazendo de 12 a 15 bolos por dia. E vende todos, né? Todos os dias tá fazendo isso. Eu já te falei, esse dia pra cá, esse dia pra cá, tem uns 10 dias aí que tá numa caminhada boa de bolo, viu? Graças a Deus, mano. Então, de 12 a 15 bolos, fora as tortas, a torta holandesa. E você atribui isso aqui, a qualidade, a aparência, a gente já fez uma brindela, o que você diz? Sim, a qualidade, a aparência e a estética do bolo. O que o nosso bolo, depois de pronto, a galera vai poder dizer aí, ele fica perfeito. O pessoal aí fala que às vezes, se é um bolo de pasta americana, o pasta americano é sempre um bolo perfeito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E essa aqui chegou no ponto, tá? Tá. Então já mostra o ponto, Marcos? Eu vou mostrar. Tô ajudando o Marcos com a câmera aqui, galera. Ó, galera, ponto de bico é isso. Tá vendo? Agora eu vou espatular o nosso bolo. Vou tirar o excesso aqui. Então, é, o pessoal fica muito mais... Atento nisso, sabe? Porque vem e pega um bolo perfeitamente redondinho, que você sabe muito bem. Se eu gosto de alisar o bolo, enquanto tiver uma manchinha, uma lista do bolo, não tô parando de alisar. E agora, pessoal, tá aqui o nosso bolo. Vamos começar aqui, ó. Então, interessante, Marcos. Você tá no ponto, esse é o ponto certinho. Esse é o ponto que eu gosto de trabalhar no Chantilinho, certinho, tá? Pra mim, né? Tem gente que gosta de dar mais mole. Ó, vou colocar duas espátulas, tá? E, ó, alisando pra lá e pra cá. Esse que eu vou mostrar pro pessoal, eu não vou deixar você... É, não deixa eu te fazer, não vou te dar graças a isso. Às vezes, não, vai... É que isso exige... Depois de ouvir, você me ensina. Sim, isso exige muito treinamento, viu? É. É. Muita prática. Muita prática. O pessoal olha assim, ah, é muito fácil fazer. Aí, teve várias pessoas, às vezes, vêm aqui dentro, dizer que era fácil. Eu falei, tá muito fácil aqui. Ficou uns 15 minutos, paguei até coca, fiz até com as apostas. Paga o coca, paga uns 50 reais pra vocês, se vocês conseguirem acertar. Ninguém conseguiu acertar, tá? Duas camadas em cima, duas espátulas de chantilly em cima. Eu espalhei, não vou alisar agora. E vou nas laterais, tá, pessoal? Ó, vou colocar pra lá e pra cá. Vou novamente pegando aqui. E muito cuidado, é o primeiro que o pessoal tem que ter. Pra não poder espalhar a farinha do bolo, tá? O bolo sempre solta aquela farinha, né? Então, se eu tiver cuidado, a farinha vai aparecer depois de bolo pronto. Tá? Legal. Então, galera, é igual o cara falou, o que manda muito vender bolo bem é a estética do bolo. É, tem que passar o tilinho sem qualquer jeito e já era, já tá pronto. Não, não. Eu tenho todo um, vamos dizer assim, um ensaio com o bolo aqui pra deixar ele pronto, tá, Evo? É como se fosse uma mulher que fosse pra sair com a noite, com um passeio com o namorado. Que toda, fica toda periquitada, né? Assim é a preparação do bolo. Assim dizia a ver. Se periquitou tudo pra quê? Pra arrumar um noivo, um praça do bolo. Pra arrumar um noivo, um namorado, né? Ainda mais que essa é um ferrujado, né, pessoal? Que isso, Marcos. E agora que vou dar analisada, já, Evo? Marcos, mas é interessante, sabe que em São Paulo tem, eu acho que eu tive algumas padarias que vendiam muitos bolos, mas realmente foi por conta da beleza, da estética. E outras padarias que eu tive, onde o confeiteiro não tinha tanto cuidado assim, não vendia. E hoje, Marcos, o que que tá acontecendo, né? Tem muitas boleiras nas cidades, em todas as cidades, até que em Jundiaí, tem muitas confeitarias que cresceram muito nas redes sociais, são famosas. E quando a pessoa quer fazer uma festa, ela vai lá no Instagram e pede das boleiras. Porque ela não tem uma confiança nas padarias, não são todas as padarias que tem esse trabalho. Porém, quando o cliente vem na nossa loja, ele se impressiona. E fala, nossa, esse é o mesmo bolo que eu compro da boleira, ou até melhor. E aqui tá fácil, né? Ele vem todos os dias, vai ter, ele não tem que encomendar muitas vezes. E às vezes eles falam assim, ó, eu venho primeiro aqui, se não tiver aqui, eu vou procurar em outro lugar. Mas eu venho primeiro aqui. Aí, além de fazer os bolos de vitrine, nós fazemos os bolos do jeito que a pessoa quer. Então, eles vêm ao chefe, eu já sentei várias vezes lá embaixo com o cliente, pra poder falar, ouvir eles e atender o pedido que eles queriam. Eu quero, cara, um bolo dessa forma. Dessa aí, quando nós atendia o pedido do pessoal. Eu coloco mais um pouquinho de novamente aqui, ó, tá? Pra espalhar. A galera, pra ficar tranquila, não vai ter excesso de chantilinho. Agora eu venho aqui, ó, só com a espátula. Bem leve, tá? Bem leve mesmo. E vou jogando pras laterais, o chantilinho, o excesso de chantilinho aqui, ó. Aqui você já percebe, que já pegando já uma performance do bolo, né? Já ficou praticamente nivelado. Agora eu venho na lateral aqui. Tá bem acenturado. Nenhum dos lugares tá acenturado. Então eu venho com novamente o chantilinho. Venho passando, tá? Só pra tirar essa camada aqui de chantilinho de cima. É impressionante, Max. E agora, novamente eu passo. Aí o pessoal fala, ah, mas ele enrola demais, é muito frescura no bolo. Cara, é assim que faz o diferencial meu. Só. Mas você tá fazendo bolo, Max? Só eu que penso, assim, em vontade de experimentar. Não, tem uma pessoa, a Belinha, né? Lembra que a Belinha uma vez meteu o dedo aqui? A minha filha? A sua filha. É, é verdade, ela gosta. Então, legal, ainda bem que você lembrou. Então, pode ser da minha família também. Mas eu fico vendo isso, dá vontade de colocar o dedo. E agora é que é, Arthur, ó. Já tá bem lisinho, tá? A entra pra mim não tá pronto. Vou ainda acabar, fazer um acabamento aqui da goinha. Só que agora, como eu vou tirar as laterais? Essa borda sobrada aqui em cima. Vou vir aqui, ó. Com a espátula. E dentro pra fora, tá, gente? É, de fora pra dentro, na verdade, né? Não parece fácil. Eu lembro que eu tentei fazer algumas vezes, é muito difícil. Não, tem muito que você colocou aqui. Porque as pessoas mais têm dificuldade, né? Em cortar as camadas e essa parte aqui agora. E espatular o bolo, tá? Que aqui... Eu acho que aqui é mais ainda difícil. É, essa é a mais terrível de todas. Deixar ele perfeito aqui em cima, tá? Ó. Então, essas listrinhas aqui, eu vou tirar tudo ainda. Legal. E nas consultorias que você fez aí, pelo Brasil, você ensina? Ensino. E as que você sente, as pessoas pegam? Sim, aí tu e o Tala mesmo, nós passamos por isso, velho. Eu ensinei o Kleber e o Carlos. Eles até comentaram comigo, dizem que lá não tinha costume muito vender bolo, sabe? E eu falei, não, rapaz, você vai ver, vai vender sim os bolos todos. E nós fizemos 12 bolos na dina inauguração, sabe? É. E você acredita, no outro dia também não tinha mais nenhum bolo? Sério, vendeu todos. Vendeu todos. E eles estão mandando mensagem comigo até hoje, que eu trago comigo, que os bolos não param de vender, que eles não estão conseguindo fazer. Que bom. Olha, aqui já estaria... Você veio em uma cidade que falava que não vendia. É, o que é o caso, você falou, só os boleiros, só os boleiros que predomina lá. Só que agora não, agora a padaria tá predominando. Isso que tá causando lá na cidade. Você viu, já estaria perfeito o bolo. Bem lisinho, né? Eu venho com a ajuda desse raspador de mão, galera. Pode deixar ele bem... Ó. Nunca vou colocar assim, tá? Deixa bem explicar pra galera aqui. Vou colocar aí, ó. De apoio na bailarina. E vou juntar aqui a lateral do bolo, ó. E aqui vai ganhando todo o acabamento do meu bolo. De lá de baixo até em cima, ó. Vou tirar o excesso. Depois que acabar de finalizar o bolo, vocês vão ver. Não vai ter nenhuma linha aqui, galera. Aí eu venho com o ganache por cima. Aí fica fácil decorar um bolo, né? Você já consegue ver alguma... Depois de fazer isso aqui tudo? Olha, você vê. Mas aí dá medo de estragar depois. Dá, né? É por isso que eu vi um cliente de apatrato e eu tô sendo meu bolo que deram a pasta americana. Que é desse jeitinho. É. Ó. Você vê. Pronto. Você analisa. Você não consegue ver. Tá. E quando eu vejo a listinha, eu vou lá e tiro novamente, tá, pessoal? Então, pra mim já tá quase prontos aqui. E muitos confeiteiros não têm essa paciência, né? A maioria. É. O que você acha? Eu tenho realmente. A maioria não tem paciência. Ó. Pra mim. Quando eu falo isso, é que eu tô, Marcos, falando mal de confeiteiro. Eu já trabalhei com muito confeiteiro. É até uma forma de alertar, né? Pra que tenha mais cuidado, mais carinho. Sim. Realmente, eu já trabalhei muito as palavras, Marcos. Você sabe. E confeiteiro bom, você destaca, ganha bem, faz o nome da padaria. Exato. Eu costumo dizer que a confeitaria é o rosto da padaria. Tá? Boa. Ó. Agora vem só pra tirar o excesso aqui mesmo. Ó. Sempre com o auxílio do pano. Tá? Aqui você tem que ter a mão muito leve. Muito leve mesmo. Porque se você... Um errinho, isso aqui, você afunda. Gostei disso, hein, Marcos. A confeitaria é o rosto da padaria? E o corpo? O corpo é a padaria. O corpo é, acho que é... É a panificação. É a panificação. Ó. E agora é... Eu vou tirar essa mista aqui. E outra coisa que eu costumo dizer, às vezes, quando você for colocar um chutinho... Um... Um... Ó. Tá, gente? Então tá... Também tá pronto isso aqui. Às vezes, você quer fazer um... Cobertura por cima. Não precisa ser tão... Assim. Perfeito, tá? Dá pra você fazer... Deixar ele um pouquinho mais grosso. Você viu? Eu... Como você me conhece muito tempo já. Eu gosto todo mundo, pode ser assim. Independente que seja raspado, com espatulado. Tá impecável, Marcos. Então, o ganache aqui, tá, gente? Vou derreter. Lembrando, vou derreter esse ganache 30 segundos. Vou colocar. Ó, 30 segundos. Aqui também tá um grande truque e dica, tá, El? Vou derreter o ganache aqui até. E... Como eu vou saber que ele tá no ponto ideal? Vou pegar a espátula, colocar aqui e deixar ela escorrer. Se escorrer muito rápido, muito rápido mesmo, e líquido, você vai ser até transparente. Não tá, passou do ponto. Tá, tá bom? Você tem que escorrer, mas que é coisa bem grossa, sabe? Como se fosse um... Como que fala aqui, né, gente? Que fazia lá pros periquitos, antigamente? Uma... A papa, né? Uma papa. Tá, tá. Então a gente mostra aqui, né, Marcos, pra galera? Sim, 30 segundos, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, que às vezes derreter demais, né, pro ganache, ele escorre muito. Vai escorrer, vai ficar as manchas do bolo aqui, tá? Entendi. Principalmente essa... Essa é a coisa que nós vamos usar. Então eu não quero isso, eu quero que ele fique tampando todo o chantilly e ele não vai ficar lá. Então vai ficar bem legal, pessoal. Vocês me acompanhem, vocês veem como fica esse bolo aí. E a galera, você já falou, ó, voltei, ó. Roda aí, olha como ficou esse bolo. Muito legal. Tá impecável. É interessante, Marcos, falar que eu tenho visto muita confeitaria de padaria, muito colorida, muito... sabe aquelas cores muito fortes? Que não é tão elegante. Não é... eu não acho tão legal, tá? Opinião minha, o que você acha? Não, eu acho que assim, varia muito do ponto. Tem lugares que você tem que fazer essa confeitaria, porque é o público que escolhe... É um bolo que chama mais atenção. Exato, chama mais atenção. Mas tem lugares que já não aceita bem. Aqui já não aceita isso. Sim. Aqui é o público mais pessoal de ganache, chocolate e raspa. Eu gosto mais dessa linha de confeitaria. E você tá dizendo aquela linha de graçagem, né, colorido. A linha de graçagem. A graçagem eu gosto. Mas não quando tem muita coisa muito forte. É... ou se não, você faz um bolo, você coloca também muita coisa em cima do bolo, uma decoração. Isso, isso. Aí fica, não, fica legal. Olha, 30 segundos. Olha, tá vendo como que ele ficou? Mostra aqui, Marcos. Aqui pessoal. Ele tá... ele tem que escorrer bastante, tá pessoal? Mas ele tá bem grosso ainda. Você sente que demora ele escorrer pra esperar esse fato. Então, vou mexer novamente aqui, tá? E agora, só jogar em cima do bolo, tá? Deixa eu centralizar mais aqui, mas só ligar aqui. Pessoal, bem legal. Olha, gente. Eu uso em cima da bardarina, que... Se a galera não quiser usar a bardarina, pode usar um... Um copo de baixo aqui, tá? E eu nem falei. Lá no começo, gente, eu uso uma base de bolo, tá? Então, que eu ajudo depois a tirar o bolo daqui. Deixei escorrer, ó. Escorreu, né? Aqui em cima tá um excesso ainda. Você já teria colocado a base aí? Já coloquei a base. Ah, então. Já tá a base. A base já tá no início tudo. Escorreu um pouquinho, né? Ó, agora eu vou... Aqui tá uma... Acumulado uma quantidade bem maior. Então, vou fazer aqui, ó. Ó, galera. Tá vendo, esse? Mostra mais assim, desse lado, pra eu pegar mais a sua mão. O que você acha? É só balançando assim, gente, ó. Tá. Ó. Balancei. Deixei... Tirei todo o excesso aqui em cima, tá? Perfeito. Por que esse excesso? O bolo é... Do começo ao fim é cheio de detalhes. É. Se eu não tirar esse excesso, essa parte que vai ficar firme, sabe? Só que depois, quando eu for decorar o bolo, colocar morango, alguma coisa aqui, essa parte vai escorrer. Ah. E vai fazer aquelas camadas quando escorre aqui de bolo, entende? É um defeito. É, um defeito. Vai ficar feio seu bolo, né? Você trabalhou até agora bem e nessa parte você vai pecar. Então, não fica legal. Aí agora eu tiro o excesso aqui, ó. Que eu volto novamente a usar esse excesso, essa sobra aqui. Que não jogou fora, tá? E outra coisa, bem... Um detalhe bem legal. Vou deixar aqui pro pessoal. Gente, nunca já vou decorar agora. Por quê? Eu vou até te fazer pra vocês. Assim, você tá vendo aqui, você tem a noção por que eu não vou decorar logo agora? Você sabe alguma... Desejo? Porque eu acho que tem que sentar primeiro, tem que ficar firme. Boa. Essa é a questão. Porque se eu colocar agora qualquer coisa aqui em cima... O ganache vai ceder. Vai ceder. O ganache vai ceder, o morango vai escorrer, o pingo vai escorrer. Então, eu deixo aqui agora ficar firme, tá? Em questão da sua sala estiver climatizada, vai ser 3 minutos a 4 minutos, rapidão. Ah, você deixa aqui no tempo. Eu deixo aqui parado. Você vai na geladeira? Não, Não, deixa aqui parado. Igual quando eu tô trabalhando com, às vezes, grande quantidade de bolo, eu faço isso, eu deixo aqui, eu vou pro próximo, pro próximo, pro próximo. O importante é deixar ele assim, ele ficar firme no tempo. A gente tá aqui, numa temperatura baixa, pra controlar o ar-condicionado. Sim, dia 1 não tem ar-condicionado. Aí sim, você pode levar a sua ideia, pegar e colocar na geladeira, tá? Entendi. Só que aqui eu vou usar uma técnica, vou usar isso aqui. A galera pergunta muito pra mim, como que eu faço o grafiado no redor do bolo? Essa parte também é muito delicada, gente, pra você entender. Você vai ter que usar esse grafiado, antes dele secar o ganache, antes de secar, e antes dele ficar, e ele não tiver muito líquido, muito molhado. É meio termo, então você vai colocar aqui agora, bem aqui, pra nós tá no tempo certo. Pra mim tá sempre o tempo certo pra nós fazer aqui. Então quem não tem ar-condicionado, teria que deixar um pouquinho na geladeira, mas bem rápido. Um pouquinho na geladeira, ou até mesmo no ambiente, se não tiver expressa. Se não tiver calor. É, se não tiver calor, ele vai... Isso também varia muito a qualidade do ganache, tá, Évora? Tá. Vou passando lentamente, tá, gente? Até formar toda a linha. Isso serve pra quê também, Évora? Pra tirar toda a imperfeição da lateral do bolo. Certo. Vai ficar o bolo perfeito. Com essa grafiada que tá tampando. Muito legal, Marcos. E agora fica fácil decorar. Só um moranguinho aqui em cima. Já. Perfeito. Tá. Então, vou... Só um moranguinho aqui, você coloca geléia brilho no morango, né, pra dar um toque. Sim. Marcos, agora tu tem que ser o seguinte, legal. Quantas variações de bolo tem essa? Ah, nós trabalhamos com uns 45 variações de bolo. 5 variações. Mas tem até mais. Não, tem mais. Aí, dá pra fazer inúmeras, várias variações, a pessoa que decora. Eu acho interessante a gente mostrar essas decorações aqui no meu YouTube. Mas é claro que também tem pessoas que precisam fazer na mão. Eu acho que é interessante, Marcos, também a gente abrir a possibilidade, depois as pessoas virem aqui aprender com você. não se muda a vida de uma padaria. E se a galera que tá gostando da nossa aula aqui, pessoal, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem mais bolos decorados, a técnica de decoração, porque realmente a padaria, a panificação e a confeitaria, o que mais tem dificuldade, pessoal, é decoração de bolo. É espatular o bolo. Você vê, esse bolo tá perfeito, bolo redondinho, bolo ó. E outra coisa bem legal, o francês gosta do bolo baixinho. Já o americano, bolo alto. Esse aqui é o estilo americano, sabe? Que é alto, mais alto. Alto, só que, porém, ele tem quina. É uma coisa essencial pro francês. Ser baixinho, ter quina, tá? Já o uso americano é alto e tendo quina também, tá bom? Depois você corte aquele pedaço, vai ficar aquela fatia linda de revista, né? Sim. Vou decorar com morango, tá? E agora o pessoal deve estar perguntando, como o chefe vai tirar de cima da barlarina? Espera um pouquinho, você tá usando fissales também? Fissales também, vou decorar, fissales. Vai dar um... Vou colocar, vem aqui, tá, então? Tá. Vai dar um bolo aqui, tá? E aqui, tá o nosso zrabesco, tá, pessoal? Vamos decorar também com ele. Tá. Ok? Vou pegar agora, vou até tirar cima da barlarinha, tá? Tem o nosso pratinho aqui, gente, ó. Como que você tira mais? E agora, lá no começo, o pessoal reparou, eu uso uma base. Essa base de isopor. Por isso é importante. É por isso que é importante, tá? Ó. Vou levar pra cá, pra tirar. Às vezes quebrar a bordinha aqui, nós sempre temos um conserto. Ó. Aqui ficou um excesso, né? É. Aqui tá. Galera, não se preocupa. Você vai ver, eu vou tampar aqui agora, vocês vão ver que vai desaparecer tudo. Essa... só tirar a bordinha. Agora tá aqui. Ó, peraí, mas eu tô pegando. Desculpa. Tá aqui, pessoal. Como que é? Tá aqui o bolo agora. Ó, coloquei aqui a espátula. Tá? Vou levar pro nosso pratinho aqui. Ótimo. Coloquei. Eu gosto de centralizar, eu olho, tá? Pra centralizar o bolo. Fica bem no... bem no meio do prato. Ok? E aqui, o bolo tá praticamente já pronto. Agora vamos decorar esse bolo. Muito legal. Parabéns. Tá? Ó, vou pegar o lado mais lindo que tiver. E... Então, vou decorar pra mim, tá, pessoal? Depois eu mostro pra vocês, tá? Tá. Ó. Vamos colocar aqui o morango na sequência. Tá? Ó. Os morangos maiores atrás e o pequeno na frente. Tá? Coloquei aqui. Vou vir aqui agora pro nosso arabesco, tá? Só me formou aqui, ó. Vou colocar em zigue-zague, tá? Uma ponta pra lá. Outra ponta pra cá. E assim, até chegar ao final do nosso bolo aqui na ponta, tá, gente? Não tô legal, Marcos. Vou colocar mais um aqui atrás. E, pra finalizar, mais um aqui na frente. Deixa eu pegar um... Peguei um... um triângulo bonitinho. Ó. Ótimo. vou vir finalizar com o fissaliz aqui. O fissaliz é só pra dar uma quebrada no vermelho, tá, é o chão, Marcos? E agora, deixa eu pegar só a espátula, vou pingar aqui. Pode mostrar pro pessoal aí, vermelho, se vocês quiser. Ó, galera, como é que tá? O bolo que lindo. A gente vende nossos bônus aqui na Pondoro, ó. Lindíssimo, impecável, Marcos. Parabéns, viu? Tá. E pra finalizar é, eu venho aqui agora, lá quando eu falei que aconteceu aquele... aqui, aqui eu venho aqui, gente, ó. Aqui, é que acontece normal, tá? Ah, interessantíssimo, hein, Marcos, vamos pegar bem aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui, galera, tá? Vou tentar fazer com a mão aqui, tá? Marcos, pode fazer na mesa. É que tem que virar o bolo, tá? Tá. Ó. Aqui também dá pra fazer inúmeras de decoração, até bicar. Chima bicar aqui, tá? Ó, aí você tira qualquer imperfeição. Qualquer imperfeição da lateral. Tá? Então aqui a pessoa vai brincar de fazer o que quiser aqui no biquinho do bolo, tá? Tá. Você vai fazer várias decoração. Pra que serve isso? Pra esconder os defeitos. Os mini defeitos, né? Pronto. Tá aqui o nosso bolo, gente. Feito. Feito. Finalizado. Finalizado. Dá até dó de comer, né, Marcos? Sim. Você vê? É, tu não tem nenhuma imperfeição. Nenhum. Nivelado. Bolo bem espatulado. E picado, viu? Esse é o bolo do Chef Max. Ah, gente. Tá na nossa cara. E aí, galera? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like. É importante a gente saber pra gente continuar fazendo mais decorações de bolo aqui, né, Marcos? Exatamente. Se o pessoal gostou ou quiser mais algumas distribuições, né, como decorar bolo, vamos fazer. Tem a graçagem também, tem um craquelado, mas pode fazer tudo isso aqui no meu canal. Depende deles, né? Depende, depende. Eu quero ver, Marcos, muitas padarias fazendo bolos assim. Galera, vocês tentam, faça aí, tenta, ou tenta fazer, na verdade, e marca nós, Marco Bello Santano, o Chef Marco Aurélio, que vai ser o maior prazer a se postar lá nessas decorações de bolo. Mais importante, seguir o meu canal e seguir o canal do Chef Marcos, né? Vamos lá. A gente chegar nos 100 mil inscritos, né, Marcos? Sim, filho da velha. Dá aquela foto da velha. Tá bom? Ele tá trazendo conteúdos novos aí, tá com uma programação maior agora pro canal, né, Marcos? Uma função melhor, mais vídeos, mais temas aí diferentes. Vamos sim deixar o pessoal bem informado em vídeo, né? Vamos sim. Galera, é isso aí. Um beijo no coração de todos. Valeu, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.